Abra sua Bíblia por favor, 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17 O tema de hoje diz que a graça torna o homem perfeito em Cristo Paulo escreveu a um jovem pregador chamado Timóteo, seu filho na fé Timóteo vinha de uma herança espiritual, sua avó e sua mãe eram pessoas de fé E Paulo escreve dizendo, toda escritura, toda, é inspirada por Deus E é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça A fim de que o homem de Deus, uma vez ensinado, repreendido, corrigido e educado pela palavra A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra Sem esta palavra não há perfeição Vamos ouvir o Espírito falar, oremos Senhor Jesus Cristo Eu tenho expressado a minha fé durante este dia Tenho expressado os sentimentos que vão no meu coração De amor, de gratidão a Deus Porque um dia, o Senhor me encontrou Eu era aquela dracma perdida Lá em África, depois de um acidente terrível no exército Lá naquele hospital militar A dracma perdida foi encontrada A ovelha ferida foi resgatada E tu investiste em mim o teu espírito Tu me selaste para o dia da redenção E tornaste os meus lábios e a minha vida Como um pregador Que anuncia boas novas Tu não me chamaste para más notícias Tu me chamaste para pregar boas novas de grande alegria E aqui estou Para pastorear a igreja Ensinar a igreja Apachentar a igreja Cuidar das tuas ovelhas Das tuas E amá-las Acima de tudo Com amor verdadeiro Em nome de Jesus Cristo Usa agora a mensagem Para edificação da igreja Em nome de Jesus E todo o povo de Deus Diga Amém, amém, amém Muito obrigado meu bispo Vamos pegar a Bíblia da mão Assim Levante a sua Bíblia e diga Senhor Jesus Eu creio Que a Bíblia É a palavra de Deus É a semente Que será semeada Na terra Do meu coração Ela vai germinar Vai dar frutos A trinta A sessenta E a cem por um E eu creio Deus Que estando aberto a palavra Eu nunca mais Serei a mesma pessoa Em nome de Jesus Serei luz A brilhar No meio das trevas Deste mundo Serei sal Para dar sabor As pessoas Em nome de Jesus E todo o povo de Deus Diga Amém, amém E amém Graças a Deus Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado Bíblia Meus amados irmãos Minha família Selo do meu apostolado Meus filhinhos Em Cristo Jesus Cartas escritas Pelo Deus vivente Vasos de barro Sim Mas com Uma excelência De um poder Que é o poder De Cristo Bíblia diz Dispenseiros Dos mistérios De Deus Meus filhos Meus amados A Bíblia Sagrada É um livro De vida Tudo que está Aqui na Bíblia É para nos Proteger É para o nosso Bem É para a nossa Saúde Por isso O Senhor Colocou Na Bíblia Não um livro De regras E leis Mas um livro De vida Jesus disse Eu vim Para que tenham Vida E tenham Em abundância Agora ouça Ignorar a Bíblia É trazer Estragos E sofrimentos Para a vida Por que apóstolo? Porque a Bíblia É a autoridade Para a nossa vida Nós costumamos Os velhos pregadores Dizem a Bíblia É a nossa Regra de fé E vida Nós regemos A nossa vida Pelas regras Estabelecidas Na Bíblia Sagrada É assim Que Deus Quer que Vivamos E olha só Como é que Paulo Ensinou A igreja Isso é uma Carta É uma Epístola Pastoral O cuidado O cuidado Com a igreja De sim Toda a escritura Então nós temos aí Uma biblioteca De 66 livros 39 chamados Do Antigo Testamento 27 do Novo Testamento Mas nós temos Mas nós temos especificamente Como igreja De origem Gentílica 14 epístolas Que governam A nossa vida São as 14 epístolas De Paulo Do livro de Romanos Ao livro De Hebreus Então Paulo diz Que toda a escritura Toda Não há nada aqui Apócrifo Não há nada aqui Falso Aqui é Tudo Chamada a escritura Diz que é Inspirada por Deus Então você sabe Quando você começa A conhecer a Bíblia Espero que você Siga o meu ensinamento De primeiro Dominar as 14 epístolas Para depois Você conhecer Onde estão As evidências Da graça No Antigo Testamento Porque se você Começar a estudar Por segunda De crónicas Deuteronômio Você vai se assustar Um pouco A Bíblia diz Que há um Evangelho Da incircuncisão Para os gentios Aqueles que não Nasceram com o sangue De Israel E há um evangelho Da circuncisão Para os judeus Nós não temos Nada de judaísmo Na nossa vida Nem queremos Então disse Que a palavra É inspirada E essa palavra Inspirada Vem do grego Do original grego Teo Deus Pneustos Quer dizer Quer dizer Quer dizer Palavra que foi Soprada Por Deus Então quando Homens Escreveram a Bíblia Eles não escreveram Por intuição Própria Por inspiração Própria Foi porque Deus Teo Peneltos Deus Soprou Disse Isto E eles escreveram E sabe Uma coisa Foi este Sopro Que Deus Soprou No coração E na mente De quem escreveu A Bíblia Que depois Foi infundido Em nossa vida Nós Temos O sopro De Deus Da palavra Que nos Inspira Somos Inspirados Pela palavra Veja como é que Disse Segundo de Pedro 21 Nunca Jamais Qualquer Profecia Foi dada Por vontade Humana Nada do que está Na Bíblia Tem a ver Com os pensadores Gregos Com autoajuda Americana Com os Pensadores Da época Passa Não Diz que Nenhuma Nunca Jamais Qualquer Profecia Foi dada Por vontade Humana Entretanto Homens E a sociedade Bíblica Colocou ali Entre parênteses Santos Falaram Da parte De Deus Movidos Pelo Espírito Santo Movidos Por uma Inspiração Por um Teopneustos Um sopro De Deus Quer dizer Que eu não posso Ter dúvidas A respeito Da Bíblia Eu não posso Dizer Não Este versículo Aqui Tudo bem Mas este Aqui Não Toda Toda A palavra Foi inspirada Por Deus E quem Escreveu Foi movido Pelo Espírito Santo Agora veja O que Que esta Inspiração Faz na Nossa Vida Dizem 1 Pedro 1 23 Fostes 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 Passado Regenerados Não De uma Semente Corruptível Mas De uma Semente Incorruptível Quer dizer Que esta Palavra Que Deus Teopneustos Soprou Para que fosse Escrita Diz que esta Palavra É uma Palavra Incorruptível Toda Palavra Humana Muda Se Corrompe Envelhece Se Esquece Mas a Palavra De Deus Não É incorruptível Diz que Mediante A Palavra De Deus A qual Palavra Vive Uh Quer dizer Que a Bíblia Não é Uma Palavra Morta Não É uma Palavra Viva E Diz que É Isto Que para Mim É Fundamental É Permanente Ou seja Uma Vez Deus Estabeleceu Algo Está Estabelecido Se a Bíblia Diz por Exemplo Que Das Mãos De Jesus Ninguém Pode Arrebatar Ponto É Permanente É Para Sempre Não É Que Uns Arrebatem Outros Não Arrebatem Não Pode Arrebatar Quando a Bíblia Diz Fomos Selados Para O Dia Da Redenção Esta Palavra É Viva E Permanente Fomos Fomos Diga Amém Por Isso Agora Veja Uma Coisa Interessante É Que Se Não Fosse Pela Palavra Ninguém Seria Salvo Então Nós Damos Uma Importância Sagrada A Palavra Os Estudos Aqui Na Igreja São Profundos Intensos Intrigantes Instigantes Longos Porque Nós Nós Entendemos O Não Foi Segundo Livre Arbítrio Do Homem Até Porque A Palavra Ou Expressão Livre Arbítrio Sequer Está Na Bíblia Isto É Um Mito Um Roubo A Glória De Deus Diz Segundo Seu Querer Ele É Soberano Diga Ele Soberano Ele 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 O Senhor Nos Gerou Como Pela Palavra Da Verdade Quer dizer Que Se Eu Não Ouvisse A Palavra Da Entender Toda Filosofia Humana Todos Os Pensadores Eu Não Sou Salvo Mas Quando Alguém Ouve A Palavra Da Verdade Você Tem Que Dizer Comigo Palavra Da Verdade Diz Que Nós Somos Gerados Para Que Para Que Fôssemos Como Primícias Das Suas Criaturas Quer dizer Que A Pessoa Para Ser Salva Tem Que Ouvir A Palavra Tem Que Ouvir A Palavra Senão Não É Salva Não Porque Quem Gera Deus Na Nossa Vida É A Palavra Então Isto É Fundamental A Senhora O Senhor O Abençoado Abençoado Entender Por que Razão A Nossa Igreja Fala Da Bíblia Prega A Bíblia Insta Com A Bíblia Temos Um Cuidado Tremendo Com Esse Assumo Porque É A Palavra Que Gera A Pessoa A Salvação O que Que Diz Paulo Diz Se Você Crer Com O Coração E Confessar Com A Boca Que Jesus É O Senhor Que Ressuscitou Dentre Os Mortos Serás Salva Mas Tem Que Crer Primeiro Crer Em Que Olha Essa Terra Cheia De Filosofias Todas As Religiões Dizem Que São A Verdade Não Tem Gente Que Se Mata Dizendo Oh Deus Alá Verdade Você Sabe Só Existe Uma Verdade Um Dia Perguntaram A Jesus Ouça Me Diga Uma Coisa O que Que É A Verdade Ele Diz A Verdade É A Palavra Então Você Não Pode Ter Medo De Amar Esta Palavra De Viver Esta Palavra De Aplicar Esta Palavra Na Sua Vida Em Galatas Paulo Diz Eu Não Recebi Nem Aprendi De Homem Algum O que Eu Prego Mas Foi Uma Revelação Foi Um Teopneustos Foi Uma Inspiração Tudo Que Paulo Diz Foi Uma Revelação Foi Uma Inspiração De Deus Ele Foi Levado Ao Terceiro Céu E Lá Deus Revelou O Pacto Todo Ele Diz Um Homem No Corpo Fora Do Corpo Eu Não Sei Subi Lá Ao Terceiro Céu E Ouvi Coisas Tão Inefáveis Que Eram Estas Coisas Inefáveis O Pacto Da Graça De Deus Ele Diz Olha O Que Eu Prego Não Tem Nada A Ver Com A Lei Não É Uma Inspiração Do Homem Eu Não Aprendi De Homem Algum Eu Tive Uma Revelação Isso É Muito Importante Porque Depois No Livro Do Apocalipse 1 3 1 3 Diz assim Bem Aventurados Aqueles Que Leem Os Que Ouvem A Palavra Da Profecia Guardam O Que Está Escrito Lê Ouve E Guarda Por Que Porque É Exatamente Quando Eu Ouço A Palavra Que A Salvação É Gerada Em Mim A Transformação Então Quanto Mais Palavra Você Ouvir Quanto Mais Conhecimento Você Tiver Mais Você Se Identifica Com Deus Mais Cristo Vai Sendo Gerado Em Você Lembra Como Paulo Diz Paulo Diz Eu Sofro Dores De Parto Até Que Cristo Seja Formado Em Vós Então A Mensagem Forma Cristo Dentro De Nós Isso É Muito Bonito Segundo Pedro 3 16 Diz Ao Falar Acerca Desses Assuntos Como De Fato Costuma Fazer Em Todas As Suas Epístolas Está Pedro Falando De Paulo Nas Quais Há Certas Coisas Difíceis De Entender Então Pedro Reconhece Que Há Coisas Na Bíblia Ditas Por Paulo São Difíceis De Entender Por Isso É Que Tem Que Haver Um Apostolado Por Isso É Tem Que Haver Um Mensageiro Por Isso É Que O Mensageiro Tem Que Ter Teopneustos Inspiração Porque Isto Não É Por Vontade Humana Você Não Está Aqui Porque Você Decidiu Você Está Aqui Porque Você Foi Gerado Por Deus E Ele Disse Ah São Coisas Difíces Olha Luz Aqui Uma Terminologia Ele Diz Assim Que Os Ignorantes Instáveis Deturpam Como Também Deturpam As Demais Escrituras Para Própria Destruição Então Nós Não Podemos Permitir Nunca Na Vida Que Uma Pessoa Ignorante Instável Que Deturpa As Escrituras Que Não Entende Nada Nos Leve A Palavra Porque Não É Palavra Da Verdade Milhões De Pessoas Têm Se Alimentado De Letra Morta Paulo Diz Que Deus Nos Habilitou Para Sermos Ministros De Uma Nova Aliança Não Da Letra Porque A Letra Quer Diz Letra Lei Quer Diz Que Se Eu Me Alimentar Da Lei Estou Comendo Sopa De Letra Morta Eu Disse Mas Do Espírito Que Dá Vida Isso É Maravilhoso Então Disse São Coisas Difíceis De Entender Portanto A Bíblia Não Existe Para Especulações A Bíblia Existe Porque Ela É Útil É Útil Quando Aplicada Quando Vivida É Útil Quando Um Marido Sega Regras Da Bíblia No Trato Com A Esposa No Trato Com A Mulher Com Marido Os Filhos Os Pais Só É Útil Quando Aplicada Se não É Um Livro Está Lá Guardado Na Prateleira Ela É Útil Quando Ela É Aplicada Por Que Porque Quando Você Aplica A Bíblia Viva Bíblia Você Passa A Ter A Mente E O Coração Cheios Da Palavra E Esta Palavra Amada É Uma Bússola É Um Guia Para Mim Tem Sido A Minha Bússola O Meu Guia Porque Ela Ensina Ela Repreende Ela Corrige Ela Educa Você Conhece Mas Que Educa Que Ensina Que É Útil Só Bíblia Agora Vem O Foco Da Mensagem Porque Diz Que Quando Você É Ensinado Corrigido Você Educado Na Palavra Você Inspirado Pela Palavra Diz Que Segundo Timóteo 3 17 Diz Afim De Que Para Dizer Afim De Que Pensa No Versículo Que Acabamos Ler A Palavra É Útil É Inspirada Por Deus Ela Educa Ela Ensina Ela Corrige Enfim Afim De Que Uma Vez Que Você Aprendeu A Palavra Foi Repreendido Ensinado E Educado Pela Palavra Você Sabe Afim De Que A Palavra Tem Uma Utilidade O Homem De Deus Leia-se A Mulher De Deus A Pessoa De Deus Que Foi Inspirada Ensinada Repreendida Corrigida Educada Ela Se Torna Perfeita Ah E Uma Vez Que Espiritualmente A Pessoa Se Torna Perfeita Ela Está Perfeitamente Habilitada Para Toda Boa Obra Ninguém Está Habilitado Para Servir A Deus Seja Em Que Área For Se Ela Não For Educada Ensinada Repreendida E Corrigida Pela Palavra Porque Nós Temos Uma Carne Terrível Então Você Sabe A Lei Nunca Perfeiçoa Coisa Alguma Diz A Bíblia A Bíblia Uma Vez Gerada No Coração Da Pessoa Leva O Homem A Perfeição Não É A Perfeição Na Carne É A Perfeição Espiritual Porque O que Que A Lei Faz Sendo A Lei Um Ministério De Condenação Quando Estou Falando Em Leis Estou Falando Em Tradições Em Jejuns Em Vigílias Em Sacrifícios Pagar O preço Festas Luas Comidas Doutrinas Dos Homens Amado A Lei Inocula 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 Veneno Da Culpa Quer Ver Gente Se Sentir Infeliz E Culpada É Procurar Gente Da Lei Que Viva O Legalismo Porque A Lei Inocula O Veneno Da Culpa E A Graça A Graça Torna O Homem Perfeito Essa Palavra Perfeito Vem Do Grego Arteos Arteos Quer dizer Capaz Eficiente Completo Aquele Que Satisfaz As Exigências De Cristo Então Perfeito Não É o Zé Bonitinho Zé Perfeitinho É o Capaz É o Eficiente Quer dizer Que Esta Palavra Torna Um Homem Perfeito Torna Um Homem Capaz Eficiente Para Que Ele Sirva A Deus Perfeitamente Habilitado Outra Palavra Grega Vem No É o Contrário É É Viu Querido É Ex 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 Menos Ex 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 Vamos Depois Corrigir Quer dizer Equipado Completo Quer dizer Que Esta Palavra Uma vez Chegada Ao Coração Gera Deus No Nosso Coração Faz A Pessoa Ser Capaz Eficiente Completa Satisfaz As Exigências De Deus Torna A Pessoa Habilitada Equipada Completa Apta Para toda Boa obra Então Então Meus Amados É Muito Importante Você Saber Que Nós Nesta Igreja Não Somos Teólogos Teóricos Nós Aqui Expressamos A Nossa Fé Nós Aqui A cada Culto Usamos A Forma Correta E Tema Sabe Sabe De Deuxo Amado Nada Qualifica O Homem Tanto Para Salvação Quanto Para Servir A Deus Nada Pode Qualificar Para não ser as sagradas escrituras Efésios 2.10 diz isso Diz assim Somos feitura dele Ah Quer dizer que aqui não tem um filho do diabo Que se tornou filho de Deus Um lobo que virou ovelha Não E Deus não faz filhos do diabo Deus faz filhos dele Somos feitura dele Criados em Cristo Jesus Para boas obras As quais Deus de antemão preparou Para que andássemos nelas Então Para você ter boas obras na sua vida Você tem que estar equipado Completo, apto, capaz e eficiente Pela inspiração Pela palavra gerada no teu coração Por isso é que ela é útil Eu já li centenas de livros Eu me esqueci de quase tudo Eu me formei em direito Ou eu conhecia Todos os códigos Um ano depois Já tinha esquecido quase tudo Eu fiz filosofia Imagina a pior coisa ainda Passa Agora vou lhe dizer uma coisa O que eu aprendi Há 38 anos atrás Nunca saiu da minha mente Nem do meu coração O que se ensina a uma criança De chegar velho Ela não se desvia Porque a palavra está lá dentro Que palavra tremenda É a palavra de Deus Diga glória a Deus Então Nós temos que estar Firmemente alicerçados na palavra Porque nós vivemos num mundo Cheio de conflitos Eu vou lhe dizer uma coisa Pela primeira vez na história do protestantismo Um pastor teve coragem de chamar a sua congregação de heróis na fé Fomos nós Lançamos aqui Porque eu entendo Amado Que nós uma vez equipados Preparados Capacitados Completos Útil a palavra Aplicada na nossa vida Nós nos tornamos heróis na fé Porque ser crente No século XXI Não é moleza Quando Paulo pregava Ele chegou lá Uma cidade assim Que batismo vocês ouviram falar? Ah, ouvimos falar do batismo de João Vocês não ouviram falar do batismo do Espírito Santo? Nem sabíamos que havia Espírito Santo Porque era montado num burro No cavalo E demorava Hoje Tem negro que pega um Facebook E destrói uma família Com três, dois dedos A perversidade do que se vive hoje no mundo Amado Se você não for um herói na fé Você é vencido pelos adversários Quais adversários? Heresias Doutrinas dos homens Tradições Lei Obras mortas Letra morta Você é vencido por isso Então Pedro explicou Olha que lindo isso aqui Primeira de Pedro 1 Capítulo 1 Versículo 3 Por isso Singindo Revestindo o vosso entendimento Eu queria muito que você amasse Esta igreja E a pregação desta igreja Porque ela singe o entendimento Então uma vez que você tem o teu entendimento singido Revestido Você passa a ser sóbrio Você espera inteiramente na graça Porque esta graça está sendo trazida por revelação Teopneustos Por inspiração E você sabe Toda esta história No continente Americano e sul-americano Começou com a minha vida Não começou com outra pessoa Em 1986 Ninguém falava no Brasil Sobre predestinação Eleição Soberania Falso livro Ninguém falava sobre apostolado Ninguém falava nada 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 a não ser E o demônio E o diabo E vai te pegar Cuidado Olha Jeju Cuidado Eu vi Passou Está lá atrás Os cultos eram aterrorizadores Eu vou lhe dizer mais Eu vou lhe dizer mais Eu descobri que quando se mistura paganismo com doutrinas dos homens Com sentimentos equivocados Passa a ser culto satânico Eu participei de alguns cultos e ministérios que eu disse Deus, onde tu estás no meio disto aqui? Espírito de confusão Você sabe quem é o pai da confusão? A Bíblia diz Onde está o Espírito de Deus aí? Não há Se há confusão É Espírito satânico É sinagoga de Satanás Então Nós precisamos Singir E esperar Que às vezes uma pessoa vem em um culto Me ouve falar e fica atormentada De Ih, o que esse homem falou? Que é por predestinação que salvação não se perde Eu vou-me embora porque salvação não se perde Espera Aguenta Firme Ouça Está sendo trazida a revelação de Jesus Cristo Conforme Deus vai me inspirando Eu vou trazendo a igreja Então amado Singir O entendimento Amado O cristianismo impõe exigências à mente Nós temos que ser militantes da verdade E não militantes De obras mortas Se você não é singido com a verdade Se você não espera Não é sóbrio Para esperar a revelação Você vai ter uma consciência enferma Como disse o meu companheiro E amigo E amigo querido Depois a pessoa fica com um fantasma Desesperada E procura os meus colegas psicanalistas Eu tenho um fantasma Eu quero me matar Por quê? Porque disseram que eu tinha que voltar ao útero materno Aí a pessoa vive E a pessoa vive atormentada Com uma consciência enferma Então Quando você conhece a verdade A verdade liberta do legalismo Das superstições Da ignorância Da cegueira Dos erros Da escravidão Da lei Porque a lei Gerou O estigma do pecador Foi a lei Porque a força da lei É o Pecado Então Quando você ouve o pregador da lei Ele te impõe Um estigma O estigma do pecador Você pergunta a qualquer pessoa Que não conhece a graça Mas que é do ministério da lei E aí meu amado Como é que você está? Ele disse Ui Perdi a salvação ontem Deus riscou o nome do livro da vida Porque Amado A sua consciência está enferma Está atormentada Ele tem o estigma Do pecador Eu sou Quem faz isso A igreja romana Você vê numa missa A pessoa batendo com a mão Minha culpa Minha culpa Minha máxima culpa E eu sou culpado De quem amado? A Bíblia diz Que a minha mãe Já me gerou em pecado Que o primeiro Adão Me matou E o segundo Adão Me deu vida O primeiro me escravidou O segundo me libertou Amado Que culpa é que eu tenho? Que culpa você tem De sua mãe E a descendência de Adão Todos nasceram em pecado? Então que culpa nós temos? Quando eu nasci Ninguém me perguntou Miguel Você quer ser um pecador? Ninguém me perguntou Eu nasci em pecado Você nasceu em pecado Agora O estigma do pecador Se a pessoa tem Jesus Cristo Ele não tem estigma de pecador Ele tem uma boa consciência Ele é justo Ele é salvo Ele é salvo Sabe? Esse estigma de pecador Tem gerado escravidão espiritual Em milhões de pessoas E um desassossego E uma perturbação Que só Deus sabe Que a pessoa Fica desassossegada Porque a lei A lei faz esse estigma Do pecador É uma escravidão espiritual A pessoa vai andar na rua Vê o gato preto E diz Gato preto é demônio É demônio Como é que é? É demônio Amado Que dá azar Que azar? Azar tínhamos nós no passado Hoje somos abençoados em Cristo Jesus Olha lá o que dizem Quero dar um aplauso Vamos lá 1 Coríntios 2,16 Diz a palavra Pois quem conheceu a mente do Senhor Que o possa instruir Nós porém Digam todos juntos Temos a mente de Cristo Temos a mente Por que que temos a mente de Cristo? Senão a nossa mente seria um campo de batalha A Bíblia diz Foste é selado Para o dia da redenção Ponto Fomos selados A mente de Cristo Diz a verdade Eu estou selado Alguém pode tirar o selo? Quem é que o colocou? Jesus Selados para o dia da redenção Só pensa assim Quem tem a mente de Cristo E ouça uma coisa Toda falha moral Começa onde? Na mente Se a pessoa não tem a mente de Cristo Olha Tiago diz isso Tiago 1,13 Ninguém é o ser Tentado Diga Sou tentado por Deus Porque Deus não pode ser tentado pelo mal Ele mesmo a ninguém tenta Ao contrário Cada um é tentado pela sua própria cobiça Condesta ou atrai Seduz Olha lá No pensamento Então a cobiça Depois de haver concebido Dar à luz o pecado O pecado uma vez consumado Gera a morte Mas não diga Que por seres predestinados Podes pecar Porque você pode gerar Uma disciplina Uma correção E um açoito E uma morte Ser cristão Da graça É muito mais responsável Do que ser da lei Então Pastor Mas o senhor não me diga Que a perfeição é na carne Não amado Eu já lhe disse Que não é na carne A carne tem uma vulnerabilidade Tremenda Nossa carne tem uma vulnerabilidade Nossa condição carnal É vulnerável Todos nós Batalhamos com o velho Adão Que está dentro de nós Que não se converte A carne não se converte E então Se a minha mente É singida Com a verdade O mundo Quando chega a bombardear Com as suas filosofias Vãs Com as suas falsidades Com os seus fingimentos Eu já estou preparado Paulo disse isso Em Colossenses 2 4 Olha só Assim vos digo Que ninguém vos engane Com o raciocínio falácio Quer dizer Que é possível É plausível Que as pessoas Sejam enganadas E ele disse Pois embora ausente Com o teu corpo Contudo em espírito Estou convosco Alegrando Verificando a vossa boa ordem E a firmeza Da vossa fé em Cristo Tem que ser firme Para você sobreviver Neste mundo Tem que ser firme Na fé Herói da fé Ora como recebestes A Cristo Pela palavra Andai nele Nele você tem Que estar radicado Raízes Nele você tem Que ser edificado Levantar a parede Confirmado na fé Tal como fosse Instruídos Crescendo em ações De graças Versículo 8 Aí Paulo diz Cuidado A palavra original Grega é Blepo Atenção Olha aberto Fica esperto Que ninguém Te venha enredar Com filosofia E vãs sutilezas Conforme a tradição Dos homens E aqui está o problema O que enreda As pessoas Não é uma teologia Correta Entende Leandro Não é a teologia Certa Correta Reformista O que enreda O que enreda São as tradições E diz Conforme os rudimentos Do mundo Agora veja o que diz E não segundo Cristo O que eu estou fazendo aqui É segundo Cristo Não estou Enredando Ninguém Não estou Mercadejando Ninguém Estou singindo A tua mente Com a palavra Estou mostrando A utilidade da palavra Estou educando Estou corrigindo Estou repreendendo Estou fazendo você Ser inspirado Pela palavra Agora As apóstolas Emos o crente Peca Aí quem diz Que não peca Mas nós não vivemos Na prática do pecado 1 João 3,9 Diz isso Todo aquele Que é nascido De Deus Quem é nascido De Deus Levante a mão E diga Glória Não vive Na prática Do pecado Uma coisa Você Ter uma bobagem Qualquer Uma perturbação Qualquer Um deslize Agora Praticar Viver na prática Não Porque o que permanece Nele Lembra pouco Que eu falei Gerado de uma Semente Incorruptível O que permanece Nele É a divina Semente E quem Tem a divina Semente Quem foi Gerado pela palavra Não Pode viver Pecando Porque é Nascido De Está aqui A explicação É nascido De Deus Agora Como nós Temos uma Condição Carnal De vulnerabilidade Pedro Diz A igreja Primeira de Pedro Cinco e de cima Sede sóbrios Várias vezes A Bíblia fala Em sobriedade Tranquilidade Calma Vigilante Lepo Cuidado Olho aberto Porque o diabo Vosso adversário Anda ao derredor Como o leão Que ruge Procurando Alguém Para Devorar Então Quando vierem As situações Para devorar Como você Tem a mente Singida Você tem Conhecimento Você está Sendo educado A cada culto Você vai Resistir firme Na fé Certo que os Sofrimentos Iguais aos Vossos estão Se cumprindo E vão ser Mandados Espalhados Pelo mundo Só resiste Na fé Quem realmente É ensinado Na palavra Porque o inimigo Na realidade Onde está o inimigo A nossa carne É o nosso inimigo Onde estão As nossas fraquezas Está o nosso inimigo Então Você sabe Que há pessoas Escravas do mal Que foram Inspiradas Pelo inimigo Então Paulo disse A igreja Segunda de Coríntios 10 Toda altivez Que se levanta Contra o conhecimento De Deus Você deve levar Cativo Todo o pensamento A obediência De Cristo Vem uma situação Isto é bíblico Não é então Eu te resisto Eu não te recebo Não aceito Sabe Só faz isto Quem está educado Na palavra Então Vamos agora Ver alguns ensinos Que são importantes Para que você Não se deixe Devorar Não se deixe Devorar Eu conheci Gente na obra De Deus Que foi Literalmente Devorado Pelas mentiras Desta terra Gente que as vezes Estava fiel Na obra De Deus Como é que é Devorado Primeiro Falsos Ensinamentos Tito diz assim Tito 1 Paulo serve De Deus Aposto Jesus Cristo Para promover A fé Que é dos eleitos A fé Não é de todo mundo É dos eleitos E o pleno Conhecimento Da verdade Segundo a Eusébia Do grego Segundo a graça Segundo a piedade Então Pleno conhecimento Da verdade Amado Só vem Pela graça 1 João 5 2 20 Diz Vós Possuís A unção Que vem do santo E tendes conhecimento Se possui Ela não entra E sai Oh apóstolo O Espírito Santo Saiu da minha vida Vim aqui Me arrependo O Espírito Santo Voltou Quarta-feira Eu brinco com a sogra O Espírito Santo foi Sexta-feira Peço perdão A sogra O Espírito Santo Vem Domingo Antes do culto Brinco com a esposa O Espírito Santo Sai Segunda-feira Peço perdão A sogra O Espírito Santo Amado Deus não é isto Isso é Isso é a vulnerabilidade Da carne Isso é Adão Nós temos uma unção E Judas disse Judas 3 Diz assim As últimas linhas Diligentemente Pela fé Que uma vez Por todas Foi entregue Aos Santos Então você já tem uma fé Já tem uma unção Você já tem pleno conhecimento Da verdade Então você agora Já está preparado Porque se algo novo É pregado Está fora da Bíblia Não é verdade A graça e a verdade A graça e a verdade Não mudaram A graça e a verdade Não mudaram Então nós temos que estar Singidos Contra os falsos ensinamentos Porque Paulo Alguns Alguns E os espíritos enganadores Querem devorar as pessoas Dentro das igrejas Dentro das igrejas Da lei Amado Quantas pessoas Com medo do inimigo Jejuando Já estou jejuando Há duas semanas Para que? Eu vou derrotar o diabo Ah é Toma o que Cristo fez Na cruz Não O que Cristo fez Já Deixa para lá Deixa para lá Agora Amado Sóbrio Sobriedade Tranquilo Estou te ensinando a verdade Não tenha medo Então como é que você se guarda Dos falsos ensinamentos? Conhecendo a verdade Se você conhece a verdade Você identifica a mentira Olha É como por exemplo Veja Eu tenho aqui Duas notas De cem reais Eu tenho uma falsa E uma verdadeira Se eu não conhecer O que é que é Falso e verdadeiro Possivelmente Eu vou levar para casa Uma falsa Você sabe que Nas agências de câmbio Nos bancos Quando você vai entregar A pessoa olha e diz assim Este é verdadeiro Começa a passar o dedo aqui Esta é falsa Esta é plástica Esta foi o apóstolo que fez Mas tem gente Saber o que é falso e o que é verdadeiro Então nós temos que nos guardar Contra a falsidade dos ensinamentos Como? Conhecendo a verdade Segundo Guardando a mente Contra tentações Porque eu sei que todo mundo Que tem televisão Internet É tentado A entrar Para ver O que é que diz isto O que é que diz aqui Tem gente que passa horas Tentando buscar Tentando buscar erros em Deus Oi apóstolo Descobri um erro em Deus Esta página da Bíblia Não é assim É assado Deus se equivocou Ei, ei, ei Eu sou eu Foi meu pai que me fez assim E tal Você sabe Amado Ouça Guarda sua mente Cinja com a verdade Contra tentações Porque Jesus diz em Mateus 26, 41 Vigia orai Para que não entreis em tentação O Espírito na verdade está pronto Mas a carne é fraca Então diz Cuidado Que você pode entrar em tentação Se você sabe Que ali tem fogo Não põe a mão lá Você vai se queimar Salmo 101, 13 Ele diz assim Eu não porei coisa injusta Diante dos meus olhos E eu vou lhe dizer uma coisa Uma das coisas mais injustas Que eu conheci Foi o Facebook Internet Tem coisas boas Nós usamos a internet Para o mundo Mas o que tem de safadeza Nessa situação O que tem de gente Destruindo gente O que tem de pessoas Que teclam E depois se ocultam E depois se escondem Para falar mal Amado Se você não Não porei coisa injusta Diante dos meus olhos Eu aborreço o proceder Dos que se desviam Nada disto Nada disto Se me pegará Viu? Nada disto Não Eu posso passar Onde eu passar Eu não me pego a nada Amado Então o que você vê no computador Na televisão No sms No facebook No chap chap Whatsapp Você sabe Você sabe que tem gente Que encontra a morte Pelo facebook É um indivíduo E diz Vamos nos encontrar Quem é você? Não importa Eu sou engenheiro hidráulico De olhos azuis Vamos nos encontrar Não sei onde A moça vai lá Encontrar um engenheiro Encontra uma arma na cabeça Estuprada e é morta Muita gente Pessoa Olha mano Na internet Tem um Um não Dezenas de sites Que ensinam a pessoa A suicidar Pedofilia Ainda bem que o Papa agora Mandou prender um bispo Pedófilo Esse homem tem coragem Mandou prender um bispo Pedófilo Expulsou um bispo Que tinha usado Sete milhões de dinheiros Para construir uma casa Expulsou da igreja É isso mesmo Se quer credibilidade Tem que ser justo Eu não ponho coisa injusta Diante dos meus olhos Eu aborreço o procedimento Que se desviam Nada disto se me pega Está desviado Não conta comigo Não me pego Estas coisas Então Amado Tudo começa Com o que está no pensamento Por isso é que Efésios 6 16 diz Embraça o escudo da fé Com o qual você pode apagar Todos os dardos Inflamados do maligno Tomai o capacete Da salvação Viu? O capacete Capacete é para proteger o que? A cabeça A mente Terceiro lugar Guarda sua mente Contra experiências Espirituais falsas Em Gálatas 1, 6 a 8 Diz assim Admiram que estejais passando Tão depressa Daquele que vos chamou Na graça Todo mundo para ser salvo É salvo pela graça Não há salvação por obras Não há salvação de lei Não há salvação de sacrifício É gerado pela palavra E ele disse Gerado pela palavra Para um outro evangelho E ele disse Mas não há outro Olha aí Paulo lutando Com a igreja Que ele fundara A igreja começou Na graça Recebeu a visita De Pedro E dos demais Começou a misturar Lei com graça Começou a ver Um culto satânico E Paulo diz Olha Há alguns Que vos perturbam Querem perverter O evangelho de Cristo Mas ainda Que nós Ou um anjo Vindo do céu Vos prega o evangelho Que vá além Do que temos pregado Além da graça Seja Anátema Eu tenho que estar guardado Contra experiências Espirituais falsas Amado Fora da graça A maldição A idolatria O cultismo A consultas Galatas 2.14 Quando Paulo Repreendeu a Pedro Diz Quando vi porém Que não procediam Corretamente Segundo a verdade Do evangelho Diz-se a Cefas A Pedro Na presença de todos Se você é judeu Vive como gentil E não como judeu Por que que obriga Os gentios A viverem como judeus E a igreja Tem feito isso Uma pessoa gentia Que não tem nada a ver Com a lei Ela vive a lei Ela tem o estigma Do pecador Eu sou um pecador Ai vamos jejuar Porque eu estou em pecado Porque o diabo Vai me pegar É um estigma Não andam De forma correta Então Mateus 24 Diz Então se alguém Vos disser Eis aqui o Cristo Ou ele ali Não acrediteis Porque surgirão Falsos cristos Falsos profetas Operando grandes sinais Prodígio Para enganar Se possível Os próprios eleitos E Jesus diz Vê de que Volotei o predito Eu estou te dizendo Que vai acontecer isso Portanto Se vos disseram Este está ali no deserto Não saiais Ou ele ali no interior da casa Não acrediteis Porque assim como o relâmpago Sai do oriente Se mostra no ocidente Se há de ser vindo Do filho do homem Onde estiver o cadáver Aí se ajuntarão os abutres E é verdade Onde está o cadáver Estão os abutres Onde está a lei E a maldição Se junta ao monte de gente E fica ali preso Aquela situação Você tem que ter cuidado Não aceitar experiências falsas Olha o que que disse Em Mateus 7,15 Acautelaibos dos falsos profetas Que se apresentam Disfarçados de ovelhas Mas dentro são lobos Devoradores Pelos frutos Os conhecereis Vou lhe dizer uma coisa Ouça o que eu lhe vou dizer Honesto e sincero Eu me sinto envergonhado Eu Miguel Ângelo De ser colocado No mesmo balaio de gato Com as situações Que estão passando No mundo protestante E mundo espiritual E cristão deste país Eu fico muito chocado Quando dizem O pastor falando tal Está guerreando E brigando com isto Com aquele movimento Não sei de que E dizem A igreja Não, não Não é a igreja Eu não tenho nada a ver Com essa gente Porque pelos frutos Você conhece a pessoa Andam aí Mercadejando Com o povo de Deus Amado Andam aí Se utilizando Da fé Da fraqueza das pessoas Do sofrimento Das pessoas Amado Pelos frutos Conhecereis Agora Na realidade Por que que as pessoas Vão aceitando Essas coisas Porque a lei Gera uma criancice espiritual A lei faz obras mortas E a pessoa vive De obras mortas É criança E criança É criança Então Amados A lei Não tem nenhuma Aplicação Ou função Na nossa vida A lei Não é para nós Dizem 1 Timóteo 1, 8, 11 Ele disse Sabemos Porém Que a lei É boa Se alguém Se utiliza Do modo legítimo Tendo em vista Que não Se promulga A lei Para quem é justo Quem é que se sente Justificado Pela Pelo sangue De Jesus Pela obra Do calvário Levante a sua mão Então a lei Não é para você A lei É para o transgressor É para o rebelde O irreverente O pecador O ímpio Profano Parricida Matricida Homicida Impuro Sodomita Raptor Mentiroso Perjuro E para todo mundo Que se opõe A santa doutrina É para eles Que é a lei Segundo o evangelho Da glória a Deus Bendito O qual eu fui encarregado Amado Opôs-se a graça A lei é para ele É parricida Matricida Mata pai Mata mãe É raptor de homem É sequestrador É sodomita É homossexual É lésbico A lei é para ele Mas não é para o justo Então Eu preciso te dizer isso Porque nós fomos libertos Do pecado Na cruz Do calvário Amado Nós acreditamos Na cruz A obra Da cruz Não foi suficiente A minha pergunta A obra da cruz Foi ou não foi suficiente Povo de Deus Ou será que sou eu E você Que temos que Completar essa obra Então Jesus é mentiroso Fez uma parte E ele disse A igreja Agora Eu tenho querer Eu tenho realizar Eu começo a obra Eu termino Mas eu estou equivocado Terminam vocês A obra está Completa Tudo foi Então você não tem que dar ajuda a Deus A obra da cruz foi suficiente E eu vou lhe dizer Se o crente precisa da lei Ele decai da graça Gálatas 5.4 Diz isso De Cristo vos desligaste Vós que procurais Justificar-vos da lei Da graça decaíste Então Por isso que eu disse No início A minha voz Chama a ovelha E a minha voz Espanta o lobo Amado E quando eu começo A dizer A luz da Bíblia Nós somos justificados Por Cristo Somos pessoas Moralmente boas Temos uma boa consciência Nós não misturamos Paganismo Com judaísmo Com cristianismo Nós somos depósito sagrado Nós já morremos Para o pecado Vivemos para Cristo E eu vou te dizer Seria muita covardia Nós ficarmos calados Neste país Quando a verdade Está sendo atacada Seria muita covardia Lutero tinha razão É muita covardia Do povo evangélico Deste país Vendo a verdade Sendo massacrada E todo mundo Quieta e calado E levando verba daqui Verba dali É muito É covardia Eu não aceito isto Quarto lugar Temos guardar a mente Do orgulho E da soberba Amado Sabe Deus julga o orgulho E a soberba Mais rápido Que qualquer pecado Por que? Porque ele é o oposto A humildade Filipenses 2 7 Ele diz assim Antes a si mesmo Se esvaziou Assumindo a forma De servo Tornando-se semelhante A homem Reconhecendo em figura Humana A si mesmo Se humilhou Então se Jesus Se humilhou Amado Não somos nós Vamos nos exaltar A obra dele Está completa E não tem que ajudar Nada Ele disse isso Ele disse isso Em 1 Pedro 5 Humilhai-vos Portanto Sob a poderosa Mão de Deus Para que ele Em tempo oportuno Eu vos exalto Lançando sobre ele Toda a vossa ansiedade Porque ele tem cuidado De vós Quinto e último lugar Nós temos que guardar A nossa mente Porque eu estou ensinando Quando você vê A nossa igreja Você está reflexionando Você está refletindo Você está pensando Você está sendo singido Tem gente que não aceita Levanta e vai embora Ela quer o demônio Aqui não tem Ela quer o diabo Aqui não tem Ela quer o sal Aqui não tem Aqui tem fé Eu não posso Sabe Eu tenho que espantar O lobo Então meus amados Nós temos que aprender A guardar a nossa mente De sobrecargas Porque em Mateus 6.31 Diz a palavra Ele lhes disse Vinde Repousar um pouco A parte Num lugar deserto Porque eles não tinham Tempo Nem para comer Nem para comer Vinde serem numerosos Que viviam Jesus um dia Chamou os discípulos E disse Vamos lá para a praia Do Guru Mari Onde só tem Barraquinha De venda de peixe frito E vamos descansar Vamos repousar um pouco Sabe a obra de Deus É uma tensão É uma luta E você precisa E você precisa De aprender O segredo Para não se deixar Engolir Pela tensão Da vida Paulo disse Em Hebreus 10 9 4, 9 e 10 Resta um repouso Resta um catapausis Um repouso E ele diz No versículo 10 Porque aquele que entrou No descanso De Deus Também ele mesmo Descansou Das suas obras Como Deus Das suas Versículo 11 Esforcemos-nos Por entrar Naquele descanso Senão nós vamos Ser desobedientes Então nós precisamos De entender Que Temos que nos esforçar Para descansar Descansar não é Deitar aqui e dormir É o descanso De acreditar No que Deus disse Porque amados A nossa sociedade Está enferma A igreja de Jesus Vive uma crise De identidade Muito grande Olha tem aí Um senhor político Que ele é o paladino Do movimento LGBT Não sei o que Sabe o que ele disse Das igrejas Quando ele começou A discutir Com esse pastor Que fica brigando Com todo mundo Ele disse A igreja é uma palhaçada Acusam a igreja De ser preconceituosa Acusam a igreja De Jesus De ser homofóbica Amado Nós no nosso ministério Não somos homofóbicos Não temos preconceito De nada Nem ninguém Mas como Quem está brigando Com eles Vem a público E eles dizem A igreja é uma palhaçada A igreja sou eu É você São todos Têm Jesus E meus amados Nós não podemos Ficar em silêncio Diante desses Omissos Infames Que estão aí Nessa terra Nós precisamos Nós precisamos Ter a têmpora De um reformador Temos que dizer As pessoas A obra de Cristo Está completa Nenhuma pessoa Do nosso ministério Discuta a soberania De Deus Porque se você Discuta a soberania Você está ofendendo O Espírito Santo É um assinte A glória de Deus Quando as pessoas Dizem Eu não fui predestinado Eu decidi Foi o meu livro Estão assinte Viver de sacrifícios Amado É ofender a Deus É anular o seu Plano perfeito É tratar o Senhor Como um fantoche Como uma maionete Como um títere É assim que as pessoas Estão tratando Quando uma voz diabólica Se levanta e diz A igreja é uma palhaçada E ninguém reage Amado E todo mundo acha Que o movimento Não sei de que Tem que ser respeitado Amado Se você quer respeito Tem que respeitar os outros Nossa igreja está aberta Isto aqui é um hospital Pode vir aqui O homossexual Pode vir a lésbio Pode vir o drogado Pode vir o matador Pode vir Quem quiser Pode entrar aqui E aqui Pela palavra da verdade Ele vai ser gerado E vai se tornar Um homem bom de Deus Pastor Mas eu fumo Eu bebo Eu me drogo Venha Venha Jesus diz Vinde a mim Todos vocês Que estáis cansados E sobrecarregados Vinde a mim Ele diz Você está cansado? Está sobrecarregado? Não vai na macumba Não vai na cigana Não vai nos búzios Não vai na cartomante Ele diz Venha a mim Venha a mim Você está cansado? Pastor Eu estou cansado O senhor não imagina As vezes eu bebo Eu fumo Eu me drogo Porque eu estou tão desesperado Venha para cá Venha para cá Você sabe o que Jesus disse? Você conhece a passagem Do bom samaritano? Diz que um dia Um homem estava Ferido E assaltado Caído Diz que passou Um religioso Olhou e disse Está ruim E foi embora Passou um fariseu Viu o homem lá Ferido Caído E disse É, se vira Foi o diabo E diz que passou Um samaritano Chacamantacorrobabacha Você sabe quem é O bom samaritano? Jesus Ele pegou Passou Óleo nas feridas Botou em cima do cavalo E levou para a estalagem Você sabe o que é a estalagem? A igreja E disse Olha Cuidem dele Amados Eu estou aqui Para cuidar da tua vida O Senhor me chamou Como um profeta Como um apóstolo Não é para meter a mão No teu bolso Não é para te humilhar Não é para mercadejar Com a tua vida Eu tenho temor de Deus É porque eu sei Que muitos que entraram aqui Entraram feridos Machucados Arrasados Humilhados Traídos Envergonhados Apoucados Diminuídos E o Senhor trouxe e disse Miguel Ângelo Cuida deles Ah E se tiver alguma despesa Eu pago Que Deus maravilhoso Madrinha Joseli Que Deus maravilhoso Que nos traz Para a sua estalagem A igreja É um hospital Meus amados Igreja não é um tribunal Irmão pintor É um lugar bom Você tem que amar Gosta daqui Não gosta? Porque aqui te fazem bem A igreja é um lugar saudável É uma estalagem de vida É aqui que se reconstroem os valores É aqui que as emoções são consertadas É aqui que o elã da vida É ganhado de volta É aqui que você ganha garra para viver Força para vencer É aqui É aqui doutor Paulo É aqui Agora quando vem aí um homem e diz A igreja é uma palhaçada Porque não aceita LGBT Amado Eu não quero me meter com LGBT Btgbt Não quero me meter com Eu quero que todos conheçam Jesus Cristo Eu quero que todos tenham a chance Dizem que eu tive um dia Que eu fui levado de cadeira de rodas Ferido Desenganado Humilhado E me disseram Cuido desse homem Aqui é uma estalagem Aqui é para cuidar de sentimentos Deboções Você pensa o quê? Que Jesus veio para os sãos? Que a ação já foi Jesus veio para o doente Eu era um doente Um escravo da superstição Ficava me vencendo Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Oh Deus, o diabo Eu era um doente espiritual Cheio de superstições Mas o dia em que o Senhor disse Leva para a estalagem Eu entrei na estalagem de cadeira de rodas Achando que nunca mais ia andar na vida Pensando que nunca seria um homem feliz Pensando um monte de besteira Que todo mundo pensa E diz que não pensa Mas eu não sabia que o preço tinha sido pago O preço foi pago Jesus disse Qualquer despesa que esse homem dê Eu pago Você sabe porquê que nós investimos Na televisão, na rádio, na comunicação Isso é um peso Mas está pago É porque nós precisamos de dizer A esta nação Não é guerrear contra o sistema L, B, G, T, P Não é guerrear Nós teremos que dizer As ovelhas de Jesus Estão aí enganadas Humilhadas Com estigmas Infelizes Nós temos que falar De um Deus soberano Ele disse Vem a mim Está cansado Está sobrecarregado Eu vou te aliviar E olha ele alivia mesmo Eu vou te aliviar Ah E eu vou te dar Descanso para a tua alma Descanso bispo Descanso É isso que eu quero Eu quero que você veja esta igreja Como um hospital Como um lugar Onde você vem Para se curar E depois ajudar A curar outros Quando nós mandamos Um programa Na televisão De rádio Amado Eu sei que é uma luta Grande que nós temos Mas isso chega lá No Oriente Médio Na África Você sabe Há pessoas Em alguns países Que não podem se reunir Como nós estamos aqui Se for apanhado Com Bíblia Alexandre Matam a pessoa No Irã Um homem disse Que era pastor evangélico Sabe Prenderam Está no corredor da morte Uma senhora africana Que casou com um pastor Por ter negado A fé do Islã Queriam na Matara A pedrejada Amado Nós vivemos Num país maravilhoso Nós podemos Reunir Podemos bater palmas Cantar Aplaudir Louvar Sabe Temos liberdade Agora este país Está sendo Humilhado espiritualmente Amado Eu tenho a Têmbora Amado Companheiro De um Reformador Nós não podemos Ficar inertes Parados Vendo A balbúrdia Que está aí Dizendo Ah Que se virem Vão mesmo para o inferno Vão para o inferno Se nós deixarmos ir Amado Sociedade está em crise Você não pode Ficar quieto Ele disse Ele disse Encontrareis Descanso Ele disse Aprendei de mim Eu sou manso Eu sou humilde Você sabe Você sabe porquê Ele disse O meu jugo é Suave O meu fardo é Se é pesado E não é suave Não é cristianismo É satanismo É satanismo Agora Se é leve E suave Se eu acordo Domingo de manhã Três e meia Da mais Digo Deus Chegou o meu dia De ir para a igreja Aleluia Glória a Deus Oh Jesus Pela tua obra Pela tua igreja Eu topo qualquer coisa Amado São estes corações Claudemir Apaixonados Que Deus espera De cada um de nós Pessoas que digam Jesus Eu te amo Eis-me aqui Vou defender A fé cristã Vou lutar Pela fé evangélica É isso que Deus espera Que você possa Hoje dizer Eis-me aqui Senhor Usa-me Tenho que parar agora Porque eu estou muito Emocionado Daqui a pouco Vou chorar E não quero chorar Eu quero que você Leve para casa O sentimento Da verdade de Deus Assim seja Assim nisso Senhor A obra está completa A obra está completa Bispo vai dar a benção final Aleluia Levante as suas mãos Para os céus Que a graça Do nosso Senhor Jesus Cristo Seu eterno amor Suas doces Consolações E misericórdia Nos leve Em paz Que os anjos Do Senhor Nos guardem Nos livrem De todos os males E que nós Saiamos daqui Firmados Nesta graça Maravilhosa Tudo Está Consumado Graça e paz Um dia Abençoado E uma semana Cheia de vitórias Em nome de Jesus Amém